Música Olha quem pega a sobra ali Paes Ganhou o Paes e fez um ótimo lançamento O goleiro saiu Foi driblado, o gol tá dentro A bola vai entrando de mansinho O goleiro salvou E o rebote Dividiu E a bola vai pela linha de fundo inacreditável Ele fez um duelo incrível com o Bueno O goleiro Campos Contra o atacante Bueno E o Campos levou a melhora No que parecia ter sido e foi na verdade Uma saída precipitada do gol Foi driblado O toque Ele se recupera Em cima da linha Ele faz a defesa E depois divide Foque do gol do gol Thank you Obrigado.